Música Quem passa pela região do setor marista, próximo a Alameda Ricardo Paranhos, deve prestar ainda mais atenção. A Secretaria Municipal de Trânsito fez alterações nos sentidos de algumas ruas do bairro. E tem mudanças ainda no Jardim das Esmeraldas, que fica bem na divisa com a Aparecida de Goiânia. O trabalho de intervenção já começou em algumas ruas dos dois bairros. No setor marista, por exemplo, o corredor que compõe as ruas 1136, 1128 e 1123, passa a ter sentido único de circulação da Alameda Ricardo Paranhos, até encontrar a mesma Alameda, sentido leste-oeste. O corredor das ruas 1124, 1129 e 1135 completará o binário de circulação do sentido contrário, ou seja, oeste-leste. Já no Jardim das Esmeraldas, as ruas Fortaleza e Campo Grande terão sentido único de circulação da Avenida Bela Vista para a Avenida Florianópolis. As ruas Cuiabá e Teresinha terão sentido único de circulação de veículos da Avenida Florianópolis para a Avenida Bela Vista, formando assim binários entre elas. O diretor de Educação para o Trânsito da SMT faz um alerta para quem for passar por essas regiões. Elas precisam verificar a sinalização que estará implantada, tanto horizontal quanto verticalmente. São sinalizações que vão mudar sentidos e vão outras reforçar o sentido que outrora já haviam. Então eles precisam estar atentos a essa sinalização para que não possa comprometer a boa fluidez do trânsito e a segurança do trânsito no local dessas mudanças. A SMT promete continuar fazendo o trabalho de educação mesmo após a implantação dessas novas alterações. Agora o motorista que não respeitar estará sujeito a multas. Se caso persista no erro, caso o condutor insista em cometer essa infração, infelizmente ele será autuado. No setor marista as mudanças começam nos próximos dias. Mas no Jardim das Esmeraldas, na divisa com a parecida, as intervenções já foram feitas. Alguns motoristas ainda confundem as vias. Mas a população aprovou as mudanças, já que a região desenha um terrível mapa de acidentes. Quando eles cortaram aqui, direto escarabatias, aqui direto acidente, não pôs-se de acidente direto. Lá na frente fizeram rotatório, diminuiu muito o acidente, já vi que foi gente morta lá. Melhorou bastante o trânsito e vai melhorar mais ainda. Pode melhorar, né? Porque aqui na hora de pique, essa rua aqui é muito... passa muito carro, né? Tchau, tchau. Tchau.